Deus fala pra gente provar Ele, provar a palavra dEle. Prova a minha palavra. Veja se ela não vai fazer a diferença na sua vida. Prova ela, pratica ela, e você vai ver a diferença. Deus que não precisa provar. Deus que é o único ser vivente, que não precisa provar nada pra ninguém, porque já provou. Morreu na cruz por mim, os testemunhos, cura, milagre, o tempo todo. O que a gente mais tem é prova do que Deus é capaz, do que Ele fala é verdade, que realmente o que Ele fala se escreve. E Ele fala, prova-me. Aí a gente, eu não sei por que cargas d'água, acha que a gente não precisa ser provado. Não, se você confia em mim, você tem que acreditar. Não, peraí, então, se você é isso que você fala, então vamos ver. Não, não, peraí, está duvidando de mim? Ah, é que está duvidando? Então não confia em mim? Sabe, o ser humano, cheio de defeitos, cheio de imperfeições, a pessoa muda de cabeça toda hora, cheia de pecado, fala, ó, você tem que confiar em mim. Você tem que confiar. Eu não preciso provar nada para mim. Eu não preciso provar. Pois é, precisa sim. Você precisa todos os dias provar por que você foi chamada por Deus. Todo dia. Todo dia eu tenho que provar para Deus se eu estou no altar. Todo dia eu tenho que fazer isso. todo dia. Porque o meu coração é falho, o meu coração é corrupto. Deus me deu outro coração, mas a velha natureza está sempre querendo voltar. Então eu tenho que todo dia provar para mim mesmo, não é nem para os outros, imagina para os outros. Se eu tenho que provar para mim que eu estou no altar, imagina para as outras pessoas. Então sim, você tem que provar. Então, vamos pegar o exemplo de Deus. Ele fala, prova-me. Todo dia ele quer ser provado. Coloca a minha palavra à prova. Pratica que você vai ver que eu vou exaltar você, que eu vou resolver os seus problemas. Vai para o altar, vai com tudo para o altar, você vai ver o meu poder na sua vida. Você vai ver o fogo. Deus faz isso. Por que a gente não?